E aí galera, tudo bem? Estamos aqui hoje dia 5 de agosto de 2017 no estúdio da Paula Tatu em Búzios, Armação dos Búzios Rio de Janeiro e hoje depois de dois anos e três meses estamos aqui com mais um lançamento na empresa da Paula Tatu, a Barbershop Paula Tatu e hoje a gente remete aqui ao estilo vintage da década de 50 e 60 com um grande estilo, fazendo barba, cabelo e bigode e hoje é o dia da nossa festa, que a gente está inaugurando a nossa casa convidamos todos vocês para virem conhecer o nosso espaço aqui na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, 1776, Loja 2 em Manguinhos, próxima entrada do canto esquerdo de Jeribá nós estamos hoje aqui com algumas atrações temos os músicos aqui da cidade, que é o Leo Ackerman que além de músico de muitos anos aqui da nossa região também é o diretor da escola Vila Lobos da cidade de Búzios teremos logo além agora às 20 horas, chegando a DJ Mahara que é uma DJ de música eletrônica, que fará um eletro-rock aqui conosco para comemorar e nos homenagear nesse dia tão especial mas para começar, muitos e grandes dias aí pela frente trazendo além agora no estilo tatu e piercing muitos estilos de cabelo e barba tá bom? Agora a gente vai apresentar aqui para vocês DG Barber e esse é o nosso barbeiro é o cara que vai fazer os grandes trabalhos aqui na nossa barbearia agora chegando agora aqui no mercado de búzios para arrasar fala aí, dá um oi para a galera, Diego é isso aí, aqui a parada, o papo é reto é o corte na linha, mandado do jeito que você quer aqui o trabalho é de primeiro e serviço diferenciado pode vir que a gente está pronto para receber vocês e sempre que fizer um cabelo ou uma barba você vai estar saboreando uma excelente cerveja artesanal feita aqui na nossa cidade de búzios uma delas é a cerveja buziana que hoje nós estamos também degustando aqui no nosso evento e temos a cerveja O Grande Anão todas elas preparadas com muito carinho, com muito teor com muita qualidade para a gente poder desfrutar aqui na nossa barbearia além de fazer um grande estilo uma grande tatuagem tomar uma grande cerveja também muito obrigada pessoal e a gente já já mostra mais momentos para vocês valeu e aí galera, tudo bem? a gente está aqui na inauguração da Barbershop da Paula Tatu em Búzios, Rio de Janeiro e hoje estamos aqui com os nossos convidados especiais para comemorar esse grande dia aonde além de tatuagem, piercing e venda de materiais de tatu e piercing nós também agora estamos com uma barbershop estilo vintage aqui nessa fusão desse mercado de barbearia e tatuagem e para comemorar esse grande dia nós estamos aqui com nada mais nada menos que o Léo Ackerman diretor da escola Vila Lobos aqui de Búzios vindo fazer essa grande presença para comemorar conosco esse dia e aí Léo, beleza? tranquilidade, estamos juntos aí o que que manda aí para nós hoje? conta aí um segredinho o que que vai rolar de bom? vai rolar muito rock'n'roll, né? tem que rolar a trilha sonora é essa então já já a gente vai dar uma conferida aqui no som do Léo e depois ele dá um tchauzinho aqui no final, né Léo? obrigada, valeu obrigado a você pelo convite Eu acho que eu vou vir Luiz E aí galera, estamos aqui então na inauguração da Barbershop da Paula Tatu aqui em Búzios, Rio de Janeiro Nessa noite linda de sábado com os nossos amigos todos reunidos aqui E convidados mais que especiais, os nossos cervejeiros, o Grande Anão Depois a gente conta o porquê desse nome e vai estar falando também nos episódios do Búziozinho Mas então, o Grande Anão é cerveja artesanal feita aqui na nossa cidade, aqui de Búzios Esse é o Christian Alexandre, essa é a Geraldine, mais conhecida como Dini E eles vieram aqui hoje para prestigiar o nosso evento Também são parceiros da nossa barbearia, onde os clientes fazendo serviço de barba, cabelo, bigode Ou simplesmente se quiserem vir conhecer o nosso espaço, vão saborear uma gostosa e gelada cerveja artesanal E aí Dini, tudo bem? Seja bem-vinda Conta aí para nós um pouquinho das novidades do Grande Anão Então, boa noite Paula, muito bom estar aqui, clima maravilhoso, música ótima Então, as novidades são, a gente tem três cervejas que estão quase prontas para vir para cá Uma com semente de mostarda, uma blonde ale e uma cerveja com aroma de frutas vermelhas com uma cor maravilhosa Nossa, e quando é que a gente vai poder provar tudo isso? Então, no meio de agosto a gente está vindo para cá, lá para o dia 22, já está tudo certinho, engarrafado, bonitinho Trazendo para cá para todo mundo provar, experimentar essas cervejas super diferenciadas Então, aguardem pessoal, que agora é a final do mês E vamos produzir agora uma stout também de chocolate A Dini estava falando da vermelha e tu também agora O que tem de tão bom nessa vermelha? Então, é segredo, mas ela está na cor das duas cabeças Está na mesma cor até Bom, vamos aguardar para ver então, porque é mistério Agora, no mês que vem, a gente traz para vocês o que vai estar rolando com o grande anão Muito obrigada, queridos, valeu pessoal O mosquito da dengue está mais perigoso Agora, ele transmite também a chikungunya Uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos E dores ainda mais fortes nas articulações Mas uma coisa não muda A forma como combatemos os focos do mosquito Por isso, participe do dia DEM 6 de dezembro Mobilize sua família e seus vizinhos E elimine os criadores do mosquito Dengue e chikungunya O perigo aumentou E a responsabilidade de todos também Estamos aqui agora no meio do som Muito barulho agora na volta Mas já aqui no meio da inauguração da Barbershop da Paula Tatu E agora a gente vai apresentar um dos nossos convidados especiais aqui Que é o Márcio Ferreira Ele é chefe de cozinha Também professor de gastronomia E ele veio prestigiar aqui o nosso evento Muito obrigada Márcio Ele vai só se apresentar aqui pra dar um alô pra galera Antes de mais nada é um prazer estar aqui com vocês hoje Nessa noite agradável aqui De total sucesso E eu sou o chefe Márcio Ferreira Com certeza Inclusive eu já tava comentando com a minha esposa Simone Que era pra gente estar marcando e vir fazer uma tatuagem aqui Que ela tá querendo renovar algumas Enfim E daí tá fazendo uma tatuagem aqui no estúdio Então tá bom A gente vai convidar vocês pra participarem de um episódio do Búzio Zinc Que é o nosso reality show que nós estamos gravando na TV Búzio já há alguns meses E que já está no ar Nós vamos convidá-los pra fazer parte no dia dessa tatuagem Então vocês topam? Sem problema Tá marcado Fica Fica marcado aí agora Então tá bom Márcio Muito obrigada a você e a sua esposa Pela presença aqui no dia da nossa inauguração Sejam sempre bem-vindos Valeu Obrigado a vocês torcedos total Obrigada galera E aí pessoal Estamos aqui na inauguração da Paula Tatu Barbershop Hoje no sábado dia 5 de agosto de 2017 E nada mais nada menos mais uma atração Agora com uma super novidade no mercado Que eles estão gerando aí uma grande polêmica A tal de tatuagem sem dor É, isso mesmo Tatu sem dor Eles estão agora lançando inclusive um curso pra nós tatuadores Pra que consigamos fazer isso com vocês meus clientes Vamos conhecê-los agora aqui O João, o Rafael Instituto Cogniação Que fica localizado em Rio das Ostras João, seja bem-vindo aqui no nosso evento Fala aí um pouquinho rapidamente pro pessoal O que que se trata isso de tatu sem dor Ok A hipnose em si Ela é uma excelente Uma excelente ferramenta pra gente Tratar dores Desde Dores superficiais até dores crônicas Então A hipnose consegue restringir o processo de dor Logo A tatuagem sem dor Ela é possível Por conta dessa restrição Ok Dos neurotransmissores Que São Decorrentes Daquela dor Em algum local Do nosso corpo Então Com a tatuagem A vermelhidão O inchaço Ele Não acontece Porque não tem Uma Um processo Neurológico Né Naquele ponto Que tá sendo feita a tatuagem E foram feitas então Conforme a gente conversou também Na matéria lá da Rádio Búzios Foram feitas já Algumas experimentações De pessoas tatuadas Que não sentiram dor Sendo hipnotizadas antes Sim, sim A gente já tem Alguns vídeos Né E tem algumas pessoas Que nós já fizemos Aqui em Búzios mesmo Lá em Rio das Ostras Né E Essas pessoas não sentiram Nenhum tipo de dor Né Talvez É Eles sintam Né Um toque Um leve toque Mas dor Não Dor eles não sentem E aí Rafael Me diz É possível isso Realmente Sei que tu participa De tudo Foi tu que me hipnotizou Inclusive Né Como é que é esse negócio Na realidade Vocês estão escondendo Que tem uma magia Aí no meio Não é Então É um prazer estar aqui É Na verdade Nossa Nossa magia Na verdade Está na mente Das pessoas Mas em breve No Búzios Inc Aqui na TV Búzios Que rola Toda quarta-feira 8 horas da noite Em breve Nós estaremos Com um episódio especial De Tatu Sem Dor No nosso Búzios Inc Em breve Aguardem E aí pessoal A gente quer agradecer A TV Búzios A todos os nossos convidados A todos que estiveram presentes Aqui hoje No dia 5 de agosto 2017 Aqui no estúdio da Paula Tatu Em Búzios Na José Bento Ribeiro Dantas Número 1776 Loja 2 Não saberemos se até a próxima Até a nossa próxima festa Nossa próxima inauguração De algum empreendimento Estaremos aqui ainda Mas hoje Com muita alegria Estamos aqui nesse endereço Recebendo convidados Muito especiais A energia da casa Está mais linda ainda Do que todos os dias E a gente agradece muito A cobertura da TV Búzios Também Esses momentos Estarão presentes Em um dos nossos episódios Do Búzios Inc Que é o reality show De tatuagem Que nós estamos gravando Com a TV Búzios Já fazem quase 6 meses Que já está rolando No Youtube E no site da TV Búzios Já o seu quinto episódio Nos aguardem Assista Curta a TV Búzios tv-búzios.com.br Assista Búzios Inc Toda quarta-feira 20 horas Comigo aqui Paula Tatu Sempre com vocês Eu faço sem pensar Um outro dia Outro lugar O mundo vai acabar E ela só quer dançar O mundo vai acabar E ela só quer dançar Dançar, dançar E peguei de carro Estando Tch, tch, tch Tch Tch, tch, tch 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 Tch